Vou mandar o salve de quem pediu no vídeo anterior. Um salve para... Riquelme Gameplays Alessandro Alves Canal Coleiro e Canário da Terra Arroba Anderson X27 Canal Pipira e Sia E Maurício Jesus Lima Se quiser um salve no próximo vídeo é só comentar nesse vídeo. Riquelme Gameplays 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.